E bom gente, chegamos nesse ano maravilhoso, primeiro vídeo do canal Eu tô agradecendo pra todos que tão me seguindo aí no YouTube Valeu aí por não ter desistido do canal, eu sei que o canal deu uma parada Mas eu quero fazer uma promessa pra vocês que no... Nesse ano né, a gente consiga fazer mais vídeos assim, tipo... Eu sei que eu comecei... Eu comecei no meio do ano, não, comecei no final do ano E ainda consegui produzir uns 12 vídeos pra vocês E lembrando que os vídeos não estão mais relacionados a uma coisa só galera Vão estar relacionados a animes, desenhos e jogos E games também, games retro, tudo que tem a ver assim com o mundo gamer Mundo de animes, animes retro também, desenhos retro, easter eggs, referências e tal Bom galera, o único aviso era esse mesmo, que o canal vai mudar um pouco né Mas ainda vai ter um conteúdo de Android pra vocês, uns tutoriais bem legais aí Pra vocês se divertirem Bom galera, o que eu queria falar era isso Um grande abraço pra vocês e valeu por tá me seguindo ainda Bora pro vídeo E pra começar essa lista, com o pé direito, não é melhor que dois games que fizeram um puta sucesso na Play Store Clash of Clans E depois de 3 anos aí, lançado o Clash Royale na Play Store Galera, eu prefiro trazer os dois, pois os dois são de estratégia Não mudando quase nada, somente a parte que você constrói o deck E que o Clash Royale é que você faz uma batalha em tempo real Já o Clash of Clans, você tem que construir sua CV ou sua Vila, como podemos chamar E atacando outras para saquear, assim ganhando dinheiro com outras vilas Lembrete galera, porque esse jogo é perfeito na jogabilidade mobile Bom, primeiro por causa que ele não aparece nenhum botão e é fácil de deslizar E dependendo da sua internet, ele não vai bugar Isso se a sua internet for fraca ou não E dependendo do seu aparelho Se o aparelho for ruim, assim, em termos de Android Android for 1.1, sei lá, ou 2, sei lá Ou vai ficar meio bugado, ele não vai ficar aquela visão HD Por isso que eu prefiro jogar no 4.4 ou para frente Mas lembrete galera, que tem outros jogos que são muito parecidos a esses Como Charles Bell, Castle Castle, Kart Monsters e Dragon City Um clássico do PC que foi para mobile Enfim, vamos ao próximo E para dar um up nessa lista Nada melhor que Goons of Booms Jogo lançado recentemente na Play Store Bom, esse jogo para ter a jogabilidade perfeita Pois ele tem apenas 3 botões do seu lado direito e um do seu lado esquerdo E o tiro automático, o que facilita muito na sua jogabilidade Bom, nesse jogo temos partidas online Como criar salas, criar salas VIPs e chamar amigos Mas o mais da hora desse jogo é no Arsenal Que tem diversas armas para você comprar E como há autorizações, você cada vez compra mais Isso é bem bacana do Games, que eles foram acrescentando E lembrando que teve também o negócio de Natal Que foi bem do ano passado Que isso se tornou bem legal Pois você podia defender sua arena e fazer mais E lembrando que o jogo também tem suas limitações Pois ele é um jogo online e de Android Então possivelmente ele é um circuito pequeno Pois toda área que for, você vai ter ver Não é tipo Cold Strike Porque Cold Strike é uma área enorme, se você já percebeu Mas nesse jogo vemos uma área bem pequena Com as mesmas áreas como o time vermelho e o time azul Que basicamente você é o time azul E você pode chamar e montar seu time Isso é bem bacana do game E criar clã também, parecendo Clash Royale Bom, deixa de enrolação Bora pro próximo Tchau, tchau 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 E esse próximo game Com certeza todos já jogaram Ou já ouviram falar por aí Bom, esse é o Subway Surf Ou para os maizinhos surfando no metrô Então esse game encontramos obstáculos Como trens, plataformas de salto, entre outros Mas esse jogo por ter jogabilidade perfeita Pois é um jogo de Infinity Run E não vai aparecer nenhum tipo de botão Para te atrapalhar na sua jogatina Que deixa a jogabilidade mais frenética E dependendo do seu aparelho Ele não vai bugar Com belos gráficos e pontuação Que deixa o jogo mais interessante, competitivo E sem falar nas missões Que o jogo fica mais incrível ainda Mas também há muitos jogos como esse Como Trap Room 2 Sonic Dash Agente Dash E diversos outros Então bora pro próximo Galera, esse jogo não há muito o que falar Bora pro próximo E pra dar continuidade a essa lista Não há maior que dois jogos de plataforma Sendo eles Banana Kong e Manu Gono 2 E pra esses dois jogos Terem jogabilidade perfeita Pois os dois seguem o mesmo padrão Que é correr e desviar de plataformas Mas a grande diferença desses jogos Que é o Banana Kong Baseia em record e missões Já o Manu Gono E se mantém nas fases, histórias e nos chefes Que isso torna o game mais interessante E com os dois Tem gráficos ótimos E lembrando que os dois jogos Não precisam de internet É isso Garante que a diversão é garantida E já esse próximo game Steam Universe Ataque ao Prisma Ou para os mais Ataque The Light Bom, nesse jogo Nós encontramos um Perido RPG Pois ele tem jogabilidade perfeita Acho que nem precisamos falar né Pois a jogabilidade se foca mesmo No touchscreen da tela Que isso se torna assim Bem adaptável para o Android Que é ter jogabilidade que você entenda Gráficos ótimos E além do mais Estrila sonora épica E lembrando que nesse jogo Encontramos falas mesmo do produtor Lembrando que as falas também Não são assim Tão boas assim Porque a gente não lembra muito Pois é inglês E acho que vocês assistem Mesmo dublado Steven Universe Que tá tendo aí Um 120 episódios Ou 123 Ou já tá lançando aí Mas tá bem bacana Mas voltando ao game Steven Universe tem bem piadinhas Assim se você se acostuma Com jogos desse tipo E é bem bacana Pois quando você vai Subir no level Você vai aprendendo uma habilidade Como nos jogos de RPG E nesse jogo Acho que uma coisa bem bacana E bem crucial Que eles colocaram Foi numa nova história Pois a gente sabe Que jogos de RPG Tem que ter uma nova história Pois se você colocar Às vezes estraga O desenho Como jogo né E contando com isso O jogo tem Jogabilidade épica E contando com a ajuda Das três E das Crystal Jam Que é Pérola Garnet E Ametista E uma coisa bem legal Que eles colocaram galera É que o Steven Ele é o curandeiro Do jogo Que é a cura né Pra quem não sabe Dos clássicos jogos de RPG Ele não ataca Ele leva sua bolsa E isso vai se tornando Um game mais assim Mais atrativo Pois a gente não encontra Muitos games desse jeito E como Tipo tem referência Ao desenho Pois o Steven Ele nunca luta Assim nas outras séries No começo Ele nunca luta E sim ele fica olhando Fascinado pelas games Isso é bem bacana Que eles colocaram no game E bom galera O que eu tinha pra falar Era isso aí Falou Muito obrigado aí Pra quem tá me assistindo Até hoje aí E falou pra vocês E obrigado pela audiência 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 E obrigado pela audiência